Opa! Chegou ali já! Eita, confusão que vai dar! Júlio! Trouxe uma surpresa pra ti! Oba, oba, oba! Surpresa, surpresa! Cadê surpresa? Cadê? Mostrei! Eu gosto de surpresa! Quero ver, cadê? Olha a surpresa que eu trouxe pra ti, Júlio! Cadê? Meu Deus do céu! Mas o que que é isso? Corre então, vaza! Corre! Não acredito nisso, não! Tira essas imundícias da minha casa! Correiro! Ei, vocês! Vaza da minha casa! Vaza, vaza! Deve estar cheio de doenças, cheio de carrapato! Cheio de pulga! Varejeira! Eita, meu Deus do céu! Bora! Vaza daqui! Vaza, vaza! Ei, Júlio! Pensei desse estresse não, moço! Cambada de pulguento! Olha, estão com medo do Júlio! Estão com medo do Júlio! Estão com medo do Júlio! Vamos lá falar com o Júlio! Dá um oi pro Júlio, tá? Vem cá, vim! Vem cá, me dá um oi! Vem cá, vim! Com medo do Júlio! Parece que eles estão adivinhando! Quem é o Júlio? Vocês não tem sete vidas não, viu? Chega perto pra ver! Faz tudo com medo do Júlio! Vem cá, vim! Se tu me levar lá, eu vou dar na cara dele! Eita, Júlio! Por que tu fez isso, bicho? Porque eu sou um gato de palada! Ainda bem que eu cortei as unhas deles! Meu Deus do céu! Olha como ele chorou, bichinho! Tadinho! Ô, Juvenal! Desculpa, cara! Teu irmão é doido! Meu Deus do céu! Olha aqui, os bichinhos tudo com medo! Essa interação vai dar trabalho, viu? Olha a cara do Júlio ali! Ei, Júlio, moço! Tu machucou o Juvenal! É só a frescura dele! Que eu nem bati com força! Se eu tivesse batido com força! Eu tinha torado ele no meio! Tapão na cara do Juvenal! Eu cortei as unhas deles essa semana! Eu tava com medo dele bater e poder cegar o bichinho, né? É! Já vou aqui levar! Olha, eu vou ali, levar ela na casa dela e você se comporte! Viu, Júlio? Não vai matar os cachorros! Pelo amor de Deus, Júlio! Pode ir, vai! Vou fazer nada não! Se eles manterem uma distância segura de um quilômetro longe de mim! Música 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 Ei! Ei! Sai daqui! Bicho ceboso! Comprei! Comprei uma casinha aqui pra eles! Daquelas que faz uma toquinha! Pra ficar quentinho, né? Eles não querem entrar na casinha! O que foi, rapaz? Não gostaram não da casinha? Entra na casinha, moço! Oxe! Uai! Ei! Ei, Júlio! Você é dos cachorros, bicho! Comprei pra eles! Já tem três camas lá dentro pra vocês! É? Legal! Agora é quatro, então! E aí, mano! Muito obrigado por assistir esse vídeo! Não esquece de curtir! Comentar! Compartilhar com os amigos! E... Seguir o nosso canal! Valeu! Olha aqui, pessoal! Os cachorrinhos dormindo aqui no chão! E... Olha a situação que tá lá na casinha deles, ó! O Júlio! Todo esparramado ainda! Se apossou mesmo da casinha dos cachorros! Olha aqui, ó! A cama dele aqui vazia! Aí ele decidiu o que ele quer! Agora é a casinha dos cachorros! Aqui tem um bicho abujento desse! Implicante!